Fala pessoal, beleza? Galera, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa semana eu quero falar sobre um... é o que não é tão prático assim, talvez eu nem use o violão, mas é uma coisa que muita gente me pergunta. Como descobrir a batida de uma música? Às vezes você vai lá no site de cifra, no cifraclube, cifras.com e tal, aí você vê lá a cifra G, A, M, G, C, mas que batida que eu vou usar? Então, na verdade, o que eu vou falar aqui não... Mano, tem algumas perguntas que não tem uma resposta, sabe? Tipo, ah, faça isso e isso e você vai saber qual que é. É exercitando, tá? É exercitando o seu ouvido. Você tem que treinar o seu ouvido para que ele descubra, para que ele perceba, tá? E isso, cara, você é músico. Músico tem que ser... tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Se você está ouvindo uma música, não fique apenas, tipo, ouvindo a música e pensando na morte da bezerra. Ouve a música e repara tudo que está acontecendo ali. Se você bota um fone de ouvido, por exemplo, está ouvindo uma música, sei lá de quem, do Eric Sheeran, vai? Você está ouvindo, você está ouvindo a voz dele cantar, você está vendo o que ele está fazendo no violão, você está ouvindo que hora que ele está mudando de acorde, você está vendo como que é a batida, se é rápida, se é lenta, você está ouvindo o que o baixo está fazendo, você está ouvindo o que o piano está fazendo. É isso, é treino, tá? Eu, por exemplo, vou falar o meu. Eu não gosto de músico que só gosta do próprio instrumento que ele toca. Eu acho zoado, por exemplo, se eu sou baterista. Se alguém me chamar para um encontro, para um evento, que tem um cara que toca gaita, mano, eu vou. Porque é música, tá ligado? Música é top demais. Então, quando... não só bateria, eu só vou se o evento for de bateria. Não, se for, esses dias, eu fui ver um cara tocar piano num teatro aqui, mano, eu... Outra realidade, eu não imaginava que existisse aquele nível de piano, de tocabilidade de piano na... Eu fiquei louco, achei animal. Eu esqueci o nome do cara, depois eu ponho aqui na edição do vídeo. Então, curta ouvir tudo. Primeira dica que eu estou falando para você com relação a isso. Exercite seu ouvido para você ouvir tudo o que está acontecendo. Não só a voz, ah, que voz bonita, que letra bonita, ouve o piano, ouve o baixo e, em especial, o violão, que é o nosso instrumento aqui, né, agora. Tá? Então, ouça o que o violão está fazendo. Presta atenção no que ele está fazendo. Aí, disso, eu separei alguns pontos aqui, né? Como descobrir a batida? Primeiro, ouça e tente perceber o tempo e a mudança dos acordes. Cara, logo de cara, você já consegue ver se é um dedilhado... Se é uma batida... Se é uma batida, tipo, mais rock... Logo de cara, você já consegue ter uma noção, pelo menos, do que o cara está fazendo. Aqui, tá? Repare que hora que ele muda de acorde. Por exemplo, se ele está assim, ó... Opa, mudou! Opa, mudou de novo! Aí você já consegue ter uma noção de quanto tempo dura a batida. Porque, normalmente, a gente faz uma batida inteira a cada mudança de acorde. Então, você já começa a ter uma noção aí, tá? Primeira coisa, ouça. Segunda, é... Aproveite os momentos que não têm vocal. Ou seja, aproveite os momentos da música que não tem ninguém cantando, para você ouvir bem o violão. E isso acontece, normalmente, o quê? Na introdução da música. Né? Por exemplo, você pega uma música aí do... Do Fernandinho, vai! Primeiro tem a introdução do violão. Aí depois ele entra. Aproveite a introdução, porque a introdução não tinha ninguém cantando. Está só o violão ali para você ouvir da hora. Opa! Aí você tenta fazer igual. Ou então, quando acaba a parte de vocal e no meio da música tem uma hora que é só instrumental. Aproveite esse momento instrumental para você ouvir. Lembrando, não tem fórmula. A mais B é igual a batida. Não existe. É ouvido. Você vai ter que ouvir, porque cada música é uma batida diferente. Às vezes, o cara está fazendo uma batida e no meio da música ele muda para outra batida. Às vezes, ele está fazendo dedilhado e, de repente, ele começa a fazer batida onde não tinha. Então, você vai ter que exercitar seu ouvido, porque não tem essa. Tipo, ah, a música é essa batida. Pode ser que no meio da música ele mude para outra. Então, não tem essa de, essa música é essa batida. Essa música é a batida que você determina ali. Que você distinguir, fugir a palavra. Você vai ver, opa, mudou a batida. Agora, a dica mais importante de todas. Cara, saiba fazer muitas batidas. Você precisa saber fazer um monte de batida. Por quê? Porque você reconhece melhor aquilo que você já conhece. Você, por exemplo. Deixa eu pegar um exemplo. Animal, vai, animal, por exemplo. Pássaro. Eu sou um perfeito desconhecedor dos pássaros. Bem-te-vi eu sei. Quem que é o bem-te-vi? Bem-te-vi! 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 Eu já sei que é um bem-te-vi. Por quê? Porque eu já ouvi o barulho do bem-te-vi. Eu sei que é um bem-te-vi. Ou então você tá... É uma pomba. Por quê? Porque eu já ouvi trocentas mil pombas e já sei que a pomba faz esse barulho. Agora, pega uma criança que nunca ouviu o barulho de nenhuma ave. Ô, Pedrinho, que ave que é essa? Não sei, tio, porque eu não conheço nenhum barulho de ave. Ô, Pedrinho, que ave que é essa? Não sei, tio, porque eu não conheço nenhum barulho de ave. Batida é a mesma coisa. Se você não conhece nenhuma, você não vai conseguir reconhecer nenhuma. Tosco esse exemplo que eu dei, mas é só para elucidar a coisa. Você reconhece melhor aquilo que você conhece. Ou seja, reconhecer. Você tá conhecendo de novo uma coisa que você já conheceu. Se você sabe fazer dez batidas, você vai ter mil vezes mais facilidade de ouvir aquela batida e saber que é aquela. Por exemplo, eu sei fazer essa batida. Se começar uma música com ela, eu já reconheço. Opa, batido de sete. Eu conheço essa outra batida. Opa, é a batida de oito. Eu sei fazer essa batida. Ele tá fazendo essa. Opa, deixa eu ver. Que música é essa? Opa, é a batida de cinco. Eu sei fazer essa batida porque, repito pela milionésima vez, a gente reconhece aquilo que a gente já conhece. Então, se você só sabe fazer uma batida na vida, você vai ter muita dificuldade de identificar outras. Agora, se você sabe fazer dez batidas, provavelmente a música que você tá ouvindo é uma dessas dez. E você, de ouvido, você já vai matar. Opa, é aquela. Vou mandar a bala. Então, vamos lá. O que eu tinha anotado aqui. Ouça e tente perceber o tempo da batida. Se ela é rápida, se ela é lenta, se ela é dedilhada, se ela é tudo pra baixo, se ela é rock, se ela é punk rock, se ela é afoxé, sei lá o que ela é. Tenta ouvir, tá? Dois. Saiba muitas batidas porque nós conseguimos identificar melhor aquilo que já conhecemos. Três. Repare no tempo em que os acordes mudam. Quatro. Exercite seu ouvido. Aproveite os momentos que não tem voz pra ouvir melhor a batida. Cinco. Pegue o ritmo com palmas, por exemplo, e depois vai pro movimento. Você tá ouvindo a música? Aí você vai pegar o violão. Um exemplo. Tô inventando agora. Faz de conta que tem uma música que se chama Menino da Cachoeira. Aí você tá ouvindo lá no fone de ouvido. Opa. Tá? Você pegou primeiro o ritmo e depois você veio pro violão. Tá? Então você pegou. E uma última coisa importante. Lembre-se que a mesma música pode ser tocada com várias batidas. Então não fica, sabe, naquela angústia. Mano, que batida que é essa? Mano, que batida que é essa? Mano, que batida que é essa? Lembre-se. Tem uma videoaula minha. A gente tem uma aqui. Tá aparecendo aqui em cima. A batida mais útil do mundo. Com essa batida você consegue tocar um milhão de músicas. Mesmo que ela não seja nessa batida. Mesma coisa dedilhado. Com alguns dedilhados você consegue tocar qualquer música. Quer ver? Vamos pro exemplo de sempre. Eu uso sempre esse exemplo do parabéns pra você porque todo o universo conhece essa música. Eu vou tocar a mesma música com um monte de batidas diferentes. Então não fica, ai meu Deus, qual que é a batida do parabéns pra você? Mano, toca alguma e bota aí. Quer ver? Olha aqui ó. Parabéns pra você por essa prata querida. A mesma música. Ó, a mesma música. Ta, ta, ta. Parabéns pra você por essa prata querida. Outra. Outra batida pra mesma música. Parabéns pra você por essa prata querida. Ou seja, é a mesma música, a mesma velocidade que eu estou cantando, só que eu estou aplicando várias batidas diferentes nela. E você pode fazer. Eu vou tocar ela em batida de rock. Sei lá. Parabéns pra você por essa prata querida. Então não fica preso nesse negócio. Claro que é mais da hora a gente fazer do jeito original. Por isso que tem um monte de videoaula no meu canal ensinando batidas. Tem até uma playlist de batidas de violão. Pra quê? Pra que você faça isso que eu falei. Saber várias. Saiba várias. Porque aí você vai conseguir identificar com mais facilidade. Beleza, galera? Então é isso. Só queria dar essas dicas. Lembrando que não tem essa, não tem fórmula. Não é meia luia, meia luia, não. Ah, como que eu descubro a batida? Mano, vai estudar, vai treinar, vai aprender várias batidas, ouve a música. Porque não tem essa. Tipo, ah, eu vou fazer uma prova aqui. Tá, tá. Sete mais quatro. Pronto. Agora eu sei qualquer batida. Não. É experiência. É você que vai viver e vai aprender. Beleza? É o mesmo caso da famosa videoaula que todo mundo mais me pede. Isso é isso. Tá? A segunda tá aqui. A primeira tá aqui. É a que mais me pede. Como tirar a música de ouvido. Eu vou fazer uma videoaula sobre isso. Mas não pensa que é uma fórmula. Tipo, ah, tá. O Duda falou isso e isso. Pronto. Já sei. Não. É experiência. Você vai treinar. Você vai exercer. Você vai aprender muitos acordes. Você vai ouvir e ver que tem uma... Normalmente tem uma lógica a música. Que a maioria das músicas tem uma sequência que é quase que igual de todas as músicas. Eu vou falar sobre isso. Mas só repito. Não tem fórmula, tá? Não há dúvida. Como é que eu sei a batida da música? Estudando. Estudando, aprendendo, treinando várias e exercitando o seu ouvido. Beleza, pessoal? Então, essas são as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Acesse aqui em cima a playlist do meu canal. Lá tem várias videoaulas aí e tudo de graça, beleza? Agora, como é de graça, se você quiser compartilhar ou se você quiser contribuir, tá? Está aparecendo aqui em cima o link do vaquinha.com. Lá você pode contribuir com o meu canal a partir de 20 reais. Fique à vontade caso você queira, beleza? E é isso. Dúvidas, comentários é só deixar aqui embaixo. E que Deus abençoe todos vocês, tá? Eu repito uma coisa que eu sempre digo. Eu sou cristão. Eu não sou crente. Eu não sou religioso. Eu sou cristão. Eu tento pelo menos ser cristão. Quer ser igual a Jesus Cristo. E eu desejo que você conheça ele também, tá bom? Então, fica aí mais uma vez o versículo. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Ele vai cuidar de você, beleza? E para conhecer a Deus é só procurar. Então, o versículo na Bíblia fala, clame a mim e responder-te-ei. Tem um que fala, você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo coração. Você não precisa de líder religioso agora, você não precisa de papa, não precisa de apóstolo, não precisa de um monte de coisa. Você precisa fechar a porta do seu quarto e orar e falar, Deus, se o Senhor existe, me dá uma chance de te conhecer. E ele vai dar, beleza? E é isso, galera. Que Deus abençoe todos vocês e qualquer coisa tamo aí. Um abraço e até quinta-feira que vem.